Música Ave Maria Esta é a hora do Ângelus. A hora que o Ângel anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao pai, ao filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Deus, amém. Amém.